Olá, meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui de volta ao meu canal Natália Costura Criativa. Hoje a gente vai aprender essa bolsinha aqui, que é um porta-moeda de coelhinho, e também com o mesmo molde a gente consegue fazer esse saquinho aqui. Ainda tá meio amassadinho, porque não passei, né? E pra desvirar a gente amassa um pouquinho, tá? Então, esse saquinho aqui você pode encher ele de bombom, de bis, certo? E esse porta-moeda também, tá? Então, esse porta-moeda ele é mais funcional, né? Porque depois dá pra usar como porta-moeda, porta qualquer coisa, certo? E na Páscoa aí eu acho que fica uma ótima lembrancinha. Lembrando que essas estampas tem de outras cores, tem outras estampas também, pra o pessoal que é evangélico. Ela faz as estampas de ovelhinha e etc. aí, o que vocês quiserem, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, onde tá a aula desse saquinho e a aula desse porta-moeda, tá bom? Os minutos certinho pra vocês assistirem. Então, hoje o nosso vídeo é dois em um, mas o molde é o mesmo e vai ficar disponível lá no meu grupo do Facebook. Materiais sublimados você encontra lá com a Andressa, do Amor em Arte, vou deixar o arroba dela aqui, vou deixar o link do Instagram dela também na descrição do vídeo. Falando que foi indicação da Nath, vocês têm um desconto nos paisneis sublimados. Ela não faz só isso aqui, ela faz outras coisas, tá bom? Então, inclusive lá no meu Instagram eu vou deixar uma mini box também com o tema de Páscoa, tá? Eu vou deixar o passo a passo, as medidas também e o molde no grupo do Facebook pra vocês estarem fazendo, tá bom? Então, vamos pra aulinha de hoje que é super rápida e muito gostosinha de fazer, tá bom? Então, vamos lá comigo. Então, nós vamos começar aqui pelo nosso porta-moeda. Então, nós vamos precisar do molde duas vezes no forro, tá? Cortem os mesmos tamanhos, tanto no forro quanto no painel. O painel, ele já vem, né, desenhado, certo? Mas o forro vocês têm que cortar aí, eu tô usando tricolinha, certo? Orelhinhas. A mesma coisa, corta uma vez no forro, cortem um pouquinho maior, tá? Porque a gente vai costurar, certo? A margem de costura, vocês vão ver como eu faço bem larguinho. Duas vezes na manta, tá? Eu sempre corto a manta maior. E aqui a manta pra nossas orelhinhas, certo? Um zíper de 20 centímetros. Um cursor e uma etiquetinha, que eu vou usar essa etiquetinha de cetim, tá bom? O nosso passo a passo é bem rapidinho, bem prático, e vocês vão ver como é gostoso. E vocês podem usar esse molde de porta-moeda pra outras coisas, tá bom? Pra outro tipo de porta-moeda, tem dia das mães agora, dia da mulher, vocês podem tá usando também. Primeiramente, eu vou tá passando uma costurinha de segurança em todo o redor, tá? Das duas partes aqui do nosso corpo, certo? No ponto cinco. Quem quiser passar e costurar, tranquilo. Mas eu gosto de passar uma costurinha de segurança, que eu acho que fica mais preso e mais fácil de costurar. Então, vem aqui no ponto cinco, tô usando uma agulha 14. Certo, não? Depois de costurado, essas partes curvas, eu vou cortar com a minha tesoura de picote. Quem não tiver, vai cortar um pouquinho maior e vai fazer os piques. Só nas partes curvas, tá? Eu tô cortando tudo aqui, porque eu já tô com a tesoura na mão. Então, eu vou cortando tudo assim, dessa forma. Cuidado pra não cortar as costurinhas, certo? E aqui, vocês podem cortar com a tesoura reta. A gente vai fazer isso nas duas partes do nosso molde. As orelhinhas, a gente vai fazer dessa forma. Vai pegar a manta, vai pegar o nosso tecidinho de forro, vai deixar ele viradinho para cima, certo? E a parte da frente da nossa orelhinha virado com a frente do nosso foco. Dessa forma aqui. O tamanho da orelhinha, ele é grande para o porta-moeda, tá? Então, eu faço uma costura bem grande, tá? Uma margem de costura bem grande, pra que essa orelhinha diminua, tá certo? Então, vamos costurar. E também a gente vai tirar um dedo aqui, ó, da nossa orelhinha também do tamanho, certo? Então, a gente costura, vocês vão ver certinho. E eu vou cortar um dedinho aqui a mais da nossa orelhinha, pra que ela fique menor. Ó, certo? Então, eu costurei, ó, com uma margem de meio centímetro, certo? Quando eu desvirar essa orelhinha, vai ficar do tamanhozinho que vocês viram lá o porta-moeda já pronto. Se vocês quiserem fazer menor, aí vocês passam outra costurinha aqui, ó, por dentro, pra orelhinha ficar menor, tá bom? Então, vocês podem usar o mesmo molde, e vocês podem fazer vários tamanhos de orelhinha também. Aqui eu vou só passar uma... Um retrocessozinho, que eu vou cortar a orelhinha menor. Então, eu pego a tesoura aqui, ó, e vou cortar um dedo menor, certo? Aí, a outra orelhinha, você coloca essa daqui sobre a outra, e corta, pras duas ficarem o mesmo tamanho, certo? Ao redor da nossa orelhinha, a gente vai cortar com a tesoura de picote. Quem não tem, vai cortar um pouquinho maior, e vai fazer os picotezinho, tá? Porque na hora que a gente desvira isso aqui, ela fica mais bonitinha, certo? Então, agora a gente vai desvirar isso aqui, ó, com as nossas orelhinhas já desviradas, certo? Aí, vocês passam ferro, deixa tudo bonitinho, eu vou passar ferro depois, certo? E a gente vai pegar essa parte aqui de trás, ó, onde fica o bombonzinho do coelhinho, certo? Eu vou colocar essa parte da frente, certo? Pra cima. Porque, ó, quando o meu porta-moeda virar, essa parte de trás é com a parte de trás, essa aqui com a parte da frente. Mas isso também é opcional, tá? Isso é com vocês. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar o meio aqui, ó, certo? Não necessariamente precisa marcar o meio, porque a orelhinha a gente pode colocar de diversas formas. Aí, a gente vem aqui, ó, coloca, tá? Um pouquinho pra dentro. E aqui, quem quiser colocar a orelhinha envesado, colocar a orelhinha reta, um pouquinho separado, tá bom? Então, marquei o meio aqui só pra centralizar, ó, certo? E vou passar uma costurinha de segurança aqui. Então, aqui já tá aplicada nossas orelhinhas. Como eu falei, quem quiser diminuir um pouquinho mais, pode diminuir. É só ir passando a costura e vendo o tamanho que vocês querem. Agora, a gente vai fazer a aplicação do nosso zíper, certo? Um zíper aqui de 20cm, como eu já falei pra vocês. Tá? Quem tiver gostando, já deixa o like, se inscreve no canal, certo? E quem puder seguir a minha amiga lá, Andressa do Amor em Arte, por favor, segue ela lá. E comprando os painéis sublimados com a minha indicação, vocês têm um descontinho. Então, a gente vai passar uma costura aqui, certo? E vai desvirar pra gente rebater isso aqui. Outra dica que eu vou dar pra vocês, eu fiz duas bolsinhas aqui, ó. Essa daqui, eu rebati só o forro com zíper, certo? Ó, como que ficou, tá? As orelhinhas estão em pé. E essa daqui, eu rebati forro, zíper e a parte principal, certo? E as orelhinhas também ficaram do mesmo jeito, tá bom? O acabamento aqui, ó, certo? Então, é opcional, tá bom? Tô mostrando as duas formas. Como que é as duas formas, ó? Aqui tá o meu forro, certo? Se eu jogar o meu forro pra cá e rebater só aqui, certo? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Sem as costurinhas, certo? Tá? Nath, eu não quero fazer assim, eu quero rebater tudo. Então, você vai jogar o forrinho tudo lá pra trás, ó. Dessa forma aqui. Assim. Vai passar uma costurinha aqui. E vai ficar assim, tá? Com esse acabamento aqui. Que vocês estão acostumados, tá bom? Então, eu fiz as duas formas. Já deixei prontinho pra vocês verem. Pra vocês terem essas duas opções, tá bom? Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Rebatidinho, certo? E aí, a gente vai pra parte da frente, ó. Cuidado com as orelhinhas. Joga a orelhinha pra lá. Vem com o nosso zíper aqui, certo? Já vem com o nosso forro. Quem é iniciante aí e não consegue costurar tudo junto, costura o zíper primeiro. E depois, costura o forrinho, tá bom? Pra não se atrapalhar. Vem aqui. Vem aqui. Joga o forrinho e faz a mesma coisa. Certo? Agora, a gente passa o cursor, certo? Junta as duas partes pra gente poder fechar essa bolsinha. Então, aqui eu já cliquei tudo, certo? A cremalheira do zíper, nesse caso, a gente joga pro lado do nosso corpo, tá? Não pro lado do forro. Porque eu vou fazer um acabamentozinho do zíper que eu já fiz em outras aulas, tá? Mas eu vou fazer bem direitinho aqui pra vocês prestarem atenção como que eu vou deixar. Pra ficar esse acabamento aqui, ó. Tem muita gente que fica com dúvida se o zíper escapa. Ele não escapa, ó. Tá? Eu não costuro a cremalheira. Eu vou mostrar pra vocês. Então, o zíper, ele não escapa, tá? Qual que é o segredo? É não cortar o zíper rente, tá? Deixar as orelhas dele aqui. Até aqui tá até grande, certo? Ó. Aqui tá até grande. Então, vocês deixam um pedaço do zíper, não cortem isso aqui, tá bom? Porque a gente não vai costurar as cremalheiras pra ter um acabamento melhor. Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem que deixar o fundo aqui aberto, certo? Fechamento no ponto 3,5. Cuidado com a margem de costura, que tem que ser a mesma tanto no forro quanto na parte principal. Chegou aqui, ó, no zíper, eu não vou costurar a cremalheira. A cremalheira é os dentinhos do zíper, tá? Eu não vou costurar. Eu vou pegar, eu vou levantar a agulha, eu vou empurrar o meu material, ó. E vou colocar a agulha na frente da minha cremalheira. Aqui, eu dou um retrocessozinho, ó. Mas não por cima da cremalheira. E venho costurando. Ó, tá vendo minha margem de costura? Já vou segurar a minha etiquetinha aqui pra colocar lá no forro. Aqui, a mesma coisa. Venho costurando. Certo? Aqui já vai bater na minha cremalheira. Eu vou diminuir o ponto aqui, ó. Volto lá pro 3,5. Pulo a minha cremalheira, ó. Certo? E aqui, eu também dou o meu retrocessozinho, ó. E venho costurando. Vou colocar a minha etiqueta aqui. A etiqueta, eu coloco na parte do forro. Certo? Porque tem, infelizmente, tem gente que arranca. Quando a gente coloca na parte direita, né? Então, ficou dessa forma aqui, ó. Certo? Se vocês quiserem, vocês podem até cortar aqui com a tesoura de picote. Dar uma diminuída aqui na curva, ó. Deixar bem rente. Ó. Certo? E agora, é só desvirar o nosso saquinho. E tá prontinho o nosso saquinho de pasta. Então, o nosso saquinho aqui já está pronto. Certo? Ó. O acabamento aqui, como que ficou. Tá? A gente não pula a cremalheira, o acabamento fica bem legal. Tá vendo aqui, ó? Se vocês cortarem rente, o zíper, realmente, ele fica tentando sair. Mas, se vocês cortarem o zíper, como eu ensinei pra vocês, um pouquinho maior, ele não fica. Outra coisa que eu esqueci, mas eu vou deixar aqui, ó. Eu esqueci de rebater a costura das nossas orelhinhas. Certo? Mas, ó, como que ela fica. É... Com o rebatimento aqui da nossa orelha, ó. Certo? Eu prefiro ela rebatida, mas eu esqueci, ó. Ela até ficou meia mole, tá bom? Mas, creio que no ferro ela consiga. Eu vou tentar rebater por aqui mesmo, tá bom? Mas, não esqueçam, tá certo? Ó, com os três porta-moedas aqui, prontinho. Agora, a gente vai pra parte do nosso saquinho, tá? Com bombons. No final do vídeo, eu vou deixar sugestão de preço e quantos bombons, mais ou menos, cabe em cada saquinho pra vocês venderem aí, tá certo? Então, vamos lá pra o próximo vídeo. Pra fazer o nosso saquinho, o molde é o mesmo, certo, ó. Tá? A parte da frente e a parte de trás. Lembrando que ela tem outras estampas e outras cores. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo na descrição do vídeo e o link do Instagram dela. Duas vezes no forro, o mesmo tamanhinho, tá? E as nossas orelhinhas, ela não tem manta, certo? A gente vai costurar nossas orelhinhas de frente com frente com forro, costura, recorta, tá? Essa orelhinha, a gente tem que fazer uma margem um pouquinho menor de costura, tá bom? Não é igual a outra, porque a gente não vai precisar deixar um tamanho menor. Ela pode ser grandinha mesmo, ó. Que vai ficar dessa forma aqui. A parte do forro pode ser virada pra frente ou pra trás, tá? Como vocês quiserem, certo? E aqui eu usei uma fitinha de setinha, mas vocês também podem usar um cordãozinho encerado, que fica super fofinho também. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui pela parte das orelhinhas, certo? Vou passar uma costurinha em todo o redor, tá? E vou costurar e rebater, tá? A gente não pode esquecer de rebater, tá bom? Então, aqui tá costurada as nossas orelhinhas. A gente vai cortar com a nossa tesoura de picote também, certo? Bem rente a nossa costura. Só cuidado pra não cortar em cima da costura, porque senão vai descosturar. Ó, nossas orelhinhas já estão viradas, certo? Tá bom? No ferro, passem, deixem tudo bem alinhadinho. Depois vocês vêm aqui e passam na costurinha, tá bom? Minha costurinha eu vou fazer no ponto 4,5. Ó, com nossas orelhinhas prontas, certo? Tá, a parte do forro, a parte da frente. A gente vai pegar a nossa parte das costas, certo? Vai marcar o meio, porque aqui a gente vai colocar elas um pouquinho separadas. A gente não vai colocar elas tão juntas quanto no outro saquinho, tá? Então, a gente coloca mais ou menos um centímetro pro lado e um centímetro para o outro, tá? Então, se você quer que a parte do mesmo sublimado fique pra frente, você coloca eles pra cima. Se você quer que a parte do forro fique aparecendo para o outro lado, vocês colocam ele pra cima, tá bom? Então, isso é opcional, certo? Então, vocês colocam aí, ó, marca o meio, tá? E colocam aproximadamente um centímetro pra cada lado. Essa aqui é a costurinha de segurança. Coloca as orelhinhas. Passa a costurinha de segurança. Vem com o forro aqui, certo? Marca um centímetro e meio da base pra dentro. E a gente vai passar uma costura aqui, tá? Depois vocês vão entender o porquê. Pontinho três e meio ou quatro, tá? Certo? O outro forro, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui nossa parte da frente. O nosso forro frente com frente. Vai marcar um centímetro e meio. Pode ser um pouquinho menos de um centímetro e meio. É só pra deixar uma margem de costura um pouquinho sobrando. Pra gente poder deixar um acabamento legal aí pra passar a cordinha. Ó, vem aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir isso aqui, ó. Abre, joga um pro lado, outro pro outro. Dessa forma aqui, tá? Quem quiser ir no ferro, vai lá no ferro e passa, tá? Como meu ferro fica longe, eu passo depois. E aqui a mesma coisa. Tá? Deixa bem larguinho. Que aí o nosso cordãozinho vai passar por aqui e por dentro e vai ficar um acabamento bem legal. Tá? Agora a gente vai desvirar isso aqui. Ó. Desvirar isso aqui. E vai colocar frente com frente, ó. Costura com costura. Deixa tudo bem alinhado. Pega os clipes. Cuidado com as orelhinhas aqui dentro, pra vocês, quando passarem a costura, não costurarem as orelhinhas junto. Aqui desse lado, ó. A gente vai fazer o seguinte. Vai colocar essa parte aqui um pouquinho pra dentro. Tá vendo? E essa outra parte também. Dessa forma aqui. Coloca só um pedacinho pra dentro. Porque vai ficar um acabamento bem legal. Quem tiver overlock, tranquilo. Faz com overlock aí. Mas, pra quem não tem, a gente faz dessa forma aqui. Então, vamos começar aqui pelo forro. Deixando uma abertura também, ó. Prestem atenção nessa costura, que a gente não vai costurar tudo desse lado, tá? A gente vai deixar uma abertura. Então, vem aqui, ó. Cuidado com as orelhinhas aqui desse lado. Vem costurando aqui, ó. Chegando aqui, a gente vai costurar um pouquinho só em cima dessa dobra, tá? Só pra segurar. Então, vem aqui, ó. Certo? Costura só pra dar uma seguradinha, pra ela não virar. Aí, pula essa parte e vem costurando um pouquinho em cima da dobra. Quem quiser fazer uma marcação, pode fazer também. Ó. Tá, então, eu costurei aqui, ó, um pouquinho assim, um pontinho só. Ó, aqui já não segurou. Então, aqui eu vou ter que passar uma costura aqui do outro lado. Pra dar uma seguradazinha. Certo? Tá, tá segurado desse lado e desse lado. Agora, a gente desvira o nosso saquinho. E a gente vai passar uma costura lá do outro lado. Pra fazer a canaleta do nosso saquinho. Vocês vão jogar o forro tudo pra dentro, tá? E vão passar uma costurinha aqui, ó. Certo? Vocês passam a costurinha bem rente a costura. Depois, a gente vai passar a outra com um centímetro de diferença pra tá passando o nosso cordãozinho. Então, eu vou passar a costurinha aqui, daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Eu comecei a costura do lado errado. Comecem a costura por aqui, ó. Tá? Pela abertura. Então, vocês vêm aqui pela abertura. Bem rente. Vem costurando. Eu já comecei lá por trás. Bem rente a costurinha. Só pra segurar mesmo. Tá? Então, vocês começam por aqui. Vêm e terminam lá na outra aberturazinha, ó. Tá? Agora, a gente vai costurar um centímetro. Uma margem de costura bem larguinha, ó. Vai pegar pra vocês... A gente tem que passar o nosso cordãozinho aqui. Então, minha margem de costura ficou assim, tá? Bem larguinha. O nosso cordão, eu cortei aqui a minha fitinha de cetim com cinquenta centímetros, certo? Cinquenta centímetros. Então, pra passar o meu... A minha fitinha de cetim, o cordão encerado, geralmente eu uso essa agulha aqui, tá? Pra arremate, né? Geralmente eu usava pra crochê, certo? Então, eu dou um nozinho aqui. Vocês veem por aqui, ó. Tá? Por essa abertura aqui. E vão passando. Certo? Quem quiser deixar mais largo, pode deixar. Tá? Eu deixei esse espaço porque é suficiente pra minha fitinha de cetim. Tá? Empurra a agulha. Puxa o tecido. Empurra a agulha. Puxa o tecido. E saindo aqui, ó. A gente vem puxando devagar. Pra um nozinho, um escapulir lá dentro. Ó. Solta o nó aqui, eu corto. Ó. Só pra agilizar o processo. Ó. Então, ó. O nosso saquinho. E aqui a gente puxa, ó. Ó. Sabe aqui. As orelhinhas, quem quiser fazer ela com feltro também, acho que fica legal. Ela fica até mais durinha. Tá? Mas, ó. Como que fica. Tá? Dessa forma aqui. E aqui a gente dá um nozinho. Certo? Então, aqui ficou as duas versões. Com a orelhinha rebatida, sem a orelhinha rebatida. Lembrando que essas daqui eu ainda não passei, né? Tem que passar. Meu ferro fica lá fora, então fica difícil. Certo? Agora a gente vai pra parte que eu vou falar pra vocês quantos bombons cabem. Certo? Bom, meninas. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a precificação, tá? Esse daqui vocês podem oferecer tanto com bis quanto com bombom, tá? Então, esse daqui tem 10 bis, tá? Então, eu venderia 30 reais do jeito que tá aqui. Vocês podem colocar um enfeitinho aqui também, tá? Ó. Podem colocar bombom também aqui. Com bombom ou com bis eu venderia 30 reais esse porta-moeda. Já esse saquinho aqui, ele tem 5 bombons, tá? Eu venderia 25 reais com os bombons. Uma caixa dá pra 3 saquinhos desse aqui, tá bom? Então, a caixa tá custando na faixa de 10, 10,50. A caixa de bis, 4,50, 4,80. Então, só pra vocês terem ideia aí de preço pra vender. Lembrando que vocês, quem for pagar frete pelo sublimado, vocês têm que acrescentar o frete. Eu não paguei frete, tá bom? Outra coisa, esses saquinhos aqui dá pra vocês fazerem com o tecido que vocês têm em casa. É só pegar o molde e fazer com o tecidinho que vocês têm em casa também de tema de Páscoa, que fica super lindo, tá bom? Até com esse tecidinho aqui, ó, de coraçãozinho. Se vocês quiserem fazer todo o porta-moeda nele, também fica bonito, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Agradeço demais por vocês estarem aqui sempre comigo. Se você gostou, também deixa um comentário aqui. Precisando comprar sublimados, materiais sintéticos, tá? Sublimados lá no Amor em Arte, vou deixar o link dela aqui. E sintéticos e ferragens, cola, tudo que vocês precisarem pra costura criativa é no ateliê Emanuele, tá bom? Então, todos os links estão aqui embaixo. Qualquer dúvida, claro, é só me chamar lá no Instagram ou no WhatsApp que eu atendo vocês, tá? Com o maior prazer. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho